Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e eu estou hoje aqui no canal do Mega Armarinho para gravar para vocês a aula dessa gola bem bacana. Uma gola que vem com um pompom na parte central aqui, você pode usar de lado também. Ela tem essa bandana que cruza de um lado para o outro, deixando a gente ajustar para o lado que a gente queira o pompom. Então, fica bem bacana mesmo. A gente usa aqui menos de um novelo do fio Amiga. Bem, confira agora a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a nossa gola, eu vou usar a Amiga da Círculo, apenas um novelo. Vou usar um pompom pronto, desse de pelinho. Você pode confeccionar o seu próprio pompom ou usar também outro tipo de acessório, como uma flor em crochê, uma flor em fita, um laço, enfim, algo para decorar. Vou usar a agulha para crochê número cinco e meio a seis. Bem, e eu vou deixar aqui pra vocês, aqui em cima no vídeo, o link da loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho online, que você compra aí na comodidade da sua casa e também recebe na comodidade da sua casa. Confira também as possibilidades de frete grátis para a sua região e as promoções. Agora sim, nós já podemos começar a nossa aula. Iniciamos a nossa gola fazendo um cordão com 64 correntinhas. Estico o meu cordão, deixo ele bem retinho, pra que ele não fique torcido. E vou fazer um ponto baixíssimo, unindo a primeira, a última correntinha que fizemos. Aqui, se você tiver o ponto muito apertado, você pode trocar a agulha por uma agulha, uma, duas numerações mais grossa, ou fazer quatro correntinhas a mais. Faço agora quatro correntes. Pulo uma correntinha da base, venho na próxima, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma correntinha da base, venho na próxima, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma correntinha da base, venho na próxima, um ponto alto. E dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Finalizei a primeira carreira. Agora, nós vamos trabalhar passando a agulha por trás desse primeiro ponto, estico bem a laçada, prendo as duas laçadinhas, faço uma, duas, três correntinhas. Venho no próximo ponto, passo a agulha por trás do ponto e faço o meu ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, passo a agulha pela frente do ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, passo a agulha por trás do ponto e faço o meu ponto alto em relevo. Um ponto alto, 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 passo a agulha pela frente. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Carreira finalizada. A próxima carreira eu vou trabalhar da mesma forma. Inicio passando a agulha por trás do ponto, fecho as duas laçadinhas e faço três correntes. Próximo ponto, ponto alto em relevo, pegando por trás na carreira. Uma correntinha, próximo ponto, ponto alto em relevo na frente da carreira. Uma correntinha, próximo, pegando por trás. Uma correntinha, próximo, pela frente, até completar 12 carreiras trabalhadas dessa mesma forma. Finalizei as 12 carreiras, olha como fica bonito o ponto da nossa gola. Agora, eu vou cortar o fio. Arrematar. Então, eu venho, puxo, levo o fio pro avesso. E aqui no avesso, eu faço o arremate, fazendo a laçadinha, passo aqui por dentro de alguns pontinhos, faço uma laçada, passo por dentro e venho passando por dentro de várias outras laçadinhas do ponto. Agora, eu já posso cortar o fio e ele fica bem arrematadinho. Cortei. Agora, eu vou fazer aqui um acabamento pra depois colocar o pompom na gola. Então, eu deixo aqui a minha gola já prontinha, a base do lado e vamos trabalhar aqui fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Pulo uma, duas, venho na terceira trabalhando em ponto baixo. E vou trabalhar em ponto baixo até o final da carreirinha. Viro o meu trabalho e novamente, venho duas correntes e um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base, pegando só na laçada de trás do ponto. Vou até o final da carreira e volto pra começar a próxima e falar quantas carreiras vamos fazer. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho, faço duas correntinhas e sigo novamente por toda a carreira fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base, pegando só na laçada de trás do ponto. Eu vou trabalhar dessa forma até completar 12 carreiras no total. Depois que eu completar as 12, eu volto pra colocar já na gola essa parte que estamos fazendo pra colocação do pompom. Finalizei as duas carreiras, agora eu venho aqui, corto o fio, deixando mais ou menos uma sobrinha aqui de uns 20 cm. Pra gente fazer a costura depois. Aqui eu vou pegar o meu pompom, esse daqui como eu mostrei pra vocês, é o pompom de pelinhos. Então, eu vou colocar ele aqui bem no centro dessa bandana, essa partezinha aqui, essa tira que eu fiz pra prender na gola. Esse pompom aqui, ele já veio com as tirinhas, se você fizer um, você deixe também aqui, ó, já dois pedacinhos de fio pra que você consiga arrematar, colocar o pompom aqui, que ele fique bem firme. Então, aqui eu vou dobrar aqui na parte central aqui, seis carreiras pra um lado, seis pro outro, eu venho e puxo, aqui mais ou menos no meio da carreira, né? Puxo um fiozinho pra baixo, venho uns dois pontinhos depois e puxo o outro fiozinho. Aqui do lado avesso, eu vou amarrar as duas pontinhas. Amarrei. Aqui vai ficar no avesso, preso a gola e não vai aparecer. Aqui eu posso puxar por dentro de algumas laçadinhas pra que fique bem arrematadinho. Depois eu posso cortar aqui já. Vai ficar pro lado de dentro, essa parte. E aqui a gente já tem o pompomzinho preso nessa tirinha. Agora eu vou pegar a minha gola, bem aqui na parte, ó, eu deixei um pedacinho de fio pra ver bem na parte onde nós fizemos a união das carreiras. E eu vou puxar aqui. E aqui eu vou fazer a costura. Viro pro lado que o fio está maior, ó. E eu passo de um lado da carreira, venho lá do outro lado da carreira, passando por completo nas duas laçadinhas do ponto, ó. Então, passo aqui e passo do outro lado. E assim nós vamos fazendo a costura com a agulha de crochê mesmo. Ou se você quiser, pode fazer com a agulha de tapeçaria também. Então, venho ponto a ponto. Cheguei aqui no final, eu vou dar dois nozinhos. E esconder os fios. Vou pegar uma agulha um pouquinho mais fina pra facilitar passar os fios por dentro da laçadinha. Então, assim, ó, nós vamos passando. Arremato. E aqui nós vamos ajeitar agora, ó, pro lado direito da gola, deixando a minha tirinha bem na parte central, assim, ó. Bem franzidinha a gola. Só ajeitar ela aqui de um lado, do outro. E o nosso pompom fica presinho ali. Então, fica bem bacana esse modelinho. A gente pode usar tanto na frente, quanto de lado, assim. Então, fica bem legal mesmo. E olha só que rápido, que peça fácil. Uma peça bem bonita, bem atual, porque o pompom está usando bastante. E o ponto também fica bem bacana, bem quentinha a nossa gola. Bem, e dessa forma nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!